Na Cama com Mariano, oferecimento Colchões Onix, a tecnologia do prazer. E aí, mais um Na Cama com Mariano, né? Você fica aí do outro lado só esperando quem vai pra cama comigo, não é isso? Mas antes eu vou mostrar o meu, o seu, o nosso Colchão Onix, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai de uma loja de departamento aí da sua cidade, pra você escolher o seu colchão, pra você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Ai, vai valer a pena. Bem, a minha cama de hoje é com a Juliana Albano, essa cantora que vem da cidade de Picos, mora há muito tempo aqui, linda de viver e tá mandando muito bem. E aí, querida, tudo bem? E aí, como é que tá? Ai, que alegria lhe receber aqui. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, pra poder falar do meu trabalho aqui nessa cidade, nesse programa também que eu gosto tanto. Você me falava que assistiu o programa desde bebezinha. Desde pequenininha. É mesmo. E falou também pra mim que sua avó é apaixonada pelo programa. Ai, que legal. A senhora Antônia. Então, pô, me dá um beijo pra dona Antônia. Então, já estamos familiar aqui na cama, né? Cuida pra gente do seu projeto. Eu sou cantora, canto estilo house music, né? Certo. Que é popularizado pop eletrônico, né? Certo. Eu canto com DJ. Digamos assim, pra explicar melhor, ele solta o instrumental da música e eu canto ao vivo. Tô usando muito, né? Tô usando muito. Bem diferenciado. É um projeto bem legal, sabe? Tá chamando muita atenção, entendeu? Eu comecei, tá com, vai fazer quatro anos. Então, eu já tenho uma experiência bem legal. E tá com dois anos, que eu comecei no final de 2012. Eu comecei a cantar com o DJ Fábio Souza. Inclusive, mandar um beijo pra ele. Que a gente faz um live vocal, né? Que é como é chamado esse tipo de projeto. Que o nosso live vocal é chamado de Giuliano Albano. Fit DJ Fábio Souza. Fit quer dizer featuring, quer dizer parceria com ele. Entendeu? E qual é o público que vocês atingem? A gente atinge diversos públicos, certo? Vai até das criancinhas até os mais velhos. Porque o nosso repertório, a gente tem muito Lady Gaga, muito Rihanna, muito Black Eyed Peas. E é uma febre. É no mundo inteiro? No mundo inteiro. Inclusive, quando eu comecei mesmo, no Piauí, eu acho que até do Nordeste, mas eu não tenho certeza. Mas do Piauí, nós fomos os primeiros mesmo. Eu fui a primeira a começar com esse tipo de projeto, a cantar esse tipo de música que era com o DJ. E como é que é escolhida as músicas? Fala pra gente como é que vocês escolhem. A gente escolhe a música, assim, o repertório é no que está tocando mais. Certo. Nos mais atuais, nas músicas mais atuais. A gente sempre escolhe o que a galera gosta, entendeu? E como eu disse, os mais atuais. O que está tocando mais na rádio, na TV, na TV, clipes, entendeu? E você faz o que além disso? Você estuda? Eu estudo. Eu estou me formando em moda. Ah, que legal. Agora no meio do ano. Você vê transadérrimo, assim, uma bota linda, assim, bem modernasso mesmo. Porque todo mundo vive em função da moda. É. Ah, na verdade, música e moda tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, se eu não fiz música, eu faço moda porque são minhas duas paixões mesmo, entendeu? Estou estudando porque é uma paixão. Minha outra paixão fora a música é a moda. Antigamente, as pessoas faziam por intuição. É verdade. Hoje não. Hoje tem o estudo. Hoje, academicamente falando. Academicamente. As pessoas vão, estudam, se preparam, fazem, saem pra estudar fora, em outros países. Fazem doutorado em moda, né? Porque a moda é fascinante. Porque tudo que você vive em função, a moda. A moda lhe dá, não é? Lhe dá toda aquela, né? Se sua casa, você vai decorar sua casa, tem que estar dentro da moda. Tem que ter a moda. A moda está em todo lugar. A moda está dentro até da comida, não é? Isso, isso. Os pratos mais exóticos, não é? Tudo é moda, não é? A música é moda. Como assim? A moda e a música sempre estão em todo lugar. Quem não gosta de música, quem não namora ouvindo uma música, quem não começa uma paquera ouvindo uma música, quem não vai se encontrar com um amigo, ou se lembra. Todo mundo se lembra. Até quando você tem o seu bebê, tem aquela música especial daquele, não é? A música está em todos os momentos da vida de todos nós. Não é isso? Você tem quantos irmãos? Você é filha muito? Não, não, não. É muita gente em casa? Só você canta? Só você? Não. Só você não é normal? Não, na verdade, eu tenho uma irmã, ela tem, vai fazer 16 anos, adolescente ainda. E na minha casa, assim, a minha família, por parte até dos albanos, mas é uma família bem musical. Tem muita gente que canta. Minha mãe, quando era pequena, cantava muito, ganhava concurso. Minha avó também canta um pouco. Minha família tem muitos músicos, a parte dos albanos. Não, não assim, de seguir carreira mesmo, mas tem de tocar por hobby. Tem de tocar em casa, no final de semana, na festinha da família. Tem irmão do meu pai também, tem. Ah, então todo mundo gosta de tocar. Já nasci mesmo na família. Ah, então já faz parte da família. Já. Já vim do DNA. Já, mas assim, de seguir carreira mesmo, assim, eu sou a primeira. Você é a primeira que deu a cara pro mundo. É verdade. Mas você também é casada. Sou casada, sim. Porque essa hora a macharada tá olhando e dizendo, mulher linda. Eu já vou cortar o barato de todo mundo aí. O maridão tá ali olhando, ali bem sério. Ele deixou tu vir pra cama comigo, né? Deixou. Não ficou com o Silvio não, quando a produção ligou? Ele me apoia muito, sabe? Não, mas eu tô perguntando a história da cama. Não, não, não. Eu tô perguntando a história da cama. Eu sei que ele lhe apoia muito. Mas quando você foi convidada... Ele adora também, assiste muito o seu programa comigo. Ah, então, viu? Que bacana. Eu acho bacana que os maridos deixam as esposas vir pra cama comigo. Isso é ótimo. Adorei estar contigo. Você é uma delícia. Muito obrigada. Simpaticíssima. A gente sente que você faz essa história da música e da moda por amor. E quando a gente faz as coisas por amor, não tem como dar errado. Você não tem a dúvida disso. Então você vai longe. Você é uma criança ainda. Então é com certeza que a gente vai ver seu nome estampado, brilhando por aí. Foi com fé em Deus, né? E eu tô feliz que você está aqui com a gente hoje na cama. Adorei muito estar contigo. Ô Mariano, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu queria pedir pra você, pra eu agradecer que eu tô vestindo blusa da Mundo Oposto. Que inclusive, é lógico que eu tô estagiando. Ah, legal. Com conclusão de curso. Mandar um beijo pro Igor e pra Ingrid. O Igor é gente bacana e é um talento. É um talento. Ele já veio pra cama. Foi. Ele veio pra cama já. Pois é, ele que tá me vestindo aqui com essa blusa linda, maravilhosa. Tem peças lindas, né? Lindas. Adorei estar contigo. Obrigada, amor. Vamos fazer a perguntinha que eu perguntei pra dona. Doeu? Não. Foi bom? Foi ótimo. Eu tô pronto. Então esse foi, vamos fazer assim. Na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento Colchões Onix. A tecnologia do prazer.